Olá, neste vídeo vou mostrar como fiz este robô Deriv fazer R$252 em 7 minutos, utilizando 3 segredos para potencializar seu bot Deriv, que vou revelar para te ajudar e que não passou de 4 perdas seguidas. Eu sou o Plex Trader, dono do maior canal de operações com robôs para opções binárias, com mais de mil vídeos. Então, para não perder nosso conteúdo, se inscreva e ative o sino de notificação. Este robô conta com um sistema de operação na Deriv e Binary conhecido como Higher, ou seja, superior. São conhecidos como robôs de barreira ou bot barreira, contendo entradas em cal como mostradas na tela. Mas então você me pergunta como vou ligar este robô Deriv para opções binárias. Aqui que eu entro para te ajudar. Se o bot Deriv ou bot Binary, como queira chamar, trabalha em cal, vamos procurar um gráfico na Deriv ou Binary com este sentido, para fazermos dinheiro. A chance de fazer uma renda com opções binárias com gráfico assim e o bot Deriv são enormes. Só essa dica já vale o seu like no vídeo para me ajudar. Posso contar com você? Então, qual a banca mínima para operar com este robô para opções binárias? Fora isso, você percebeu no vídeo que o robô Deriv não passou de quatro LOIs seguidos. Vou revelar esse segredo de muitos. LOIs são as percas seguidas que o bot Deriv ou bot Binary possam apresentar. Este bot Deriv, no caso, que é um robô para a corretora Deriv e também para a corretora Binary.com, é indicado para uma banca mínima de 40 dólares. Você sabia que temos vários robôs Deriv e Binary na descrição deste vídeo? Clique em ver mais e se divirta com a playlist quando terminar de assistir esse vídeo. Você está se perguntando como o Pletsch Trader conseguiu ligar o robô de opções binárias na corretora da Binary.com, que ficou ligado tanto tempo e não passou de quatro LOIs seguidas, não é? Vou lhe contar um segredo de muitos robôs que são passados em meu treinamento com robôs Deriv e Binary, que fiquei pensando em você para te ajudar e não passar tudo o que eu passei e todo o dinheiro que perdi com falsas promessas, robôs e custos milagrosos, onde forneço 15 robôs lucrativos, vitalícios e com todas as aulas em conta real, além de te presentear com R$100,00 via Netelha para sua primeira banca na corretora Deriv.com ou Binary.com. Lembrando, os robôs funcionam nas duas corretoras. Após configurar o seu robô de acordo com a sua banca, limite de perda, meta diária, onde a planilha oficial do canal Pletsch Trader fornece de forma automatizada, bastando se cadastrar na corretora Deriv na descrição deste vídeo, que contém muito conteúdo importante para você fazer dinheiro com opções binárias. principalmente se é iniciante na corretora Deriv ou Binary. Você vai deixar o robô rodando 10 minutos cronometrados com meta de 10 dólares. Caso não tenha batido a meta, espere 20 minutos e tente novamente. Isso garante que a sua banca fique protegida. Você sabia disso? Já deixe seu like e se inscreva no canal. E após você verificar se o robô Deriv bateu a meta e se, muito importante, não passou de 5 lois e se obedeceu o que eu falei, você pode ligar em sua conta real. Gostou? Deixa o seu comentário. Tem alguma dúvida? Coloque nos comentários. O robô está na descrição e até amanhã. Tchau.